Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que nóis digita, deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nóis recita Cipa até desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não subestime, eu tô bolando um plano Então sai da pete que o tempo lá tá passando É outro patamar Deus dias na vida é cola, coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Desde o menor lutando por um futuro brilhante Hoje maior eu vejo som tocando nos falantes Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante E as fotos dos menor deixei de quadros na estante Todos mando lutando ao meu redor Hoje tá quase tudo bem Só falta quem se foi pra tá melhor Nunca vou me render pra ninguém Minha garganta quase deu um nó Quando vi minha mãe chorar no trem Panela vazia mas tinha alegria Hoje a gente vai comer o que tem Escuta o ronco da jaguar Escuta o ronco da jaguar Hum jejum Tese e eu não vou comer Tese e eu não vou comer Não vou feliz Minha garganta quase deux aum Seu que eu anywhere Tese e eu não vou comer E eu não vou comer Trênis por quatro hor schooling E se correr do certo vai ter vida E se eu tô feliz, tô firmão, minha família vem Que começa quando vejo meu pai de Lacoste Bebendo água de festa eletrônica Te vejo quando eu perco jimbo em pônica Até posso morrer tentando É várias fitas, se eu contar ninguém acredita A senha que não digita Deixa um castelo no banco Geral cogita que a rima que nós recita Se pata é desacredita que toca nos quatro cantos De Lamborghini, com a placa do ano Nós é vitrine, virgulado no pano Não sou vestimento, vou lá no plano Então sai da pete que o tempo lá tá passando É outro pó acabado Dois dias na vida é cola Coleção de doze mola Pros favela desfilar É outro patamar Sente o cheiro da vitória Misturado com a marola Hoje é só fumaça pro ar Alô, MC Lipe Alô, Hungria Salve, geral Sente o general da voz Vem, Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau